Olá telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço para você que me acompanha neste exato momento por diversos mecanismos que proporcionam a informação chegar até você pelos veículos da organização Arnão de Mello. Estamos juntos em mais uma edição do programa TV Mar News, hoje quinta-feira, uma quinta-feira muito especial para nós que formamos a TV Mar Canal 525, que escolhemos o jornalismo como nossa profissão para levar a informação de maneira isenta, de maneira democrática para centenas de pessoas. Eu estou falando também de um grande dia, já que a TV Mar na noite de hoje estará realizando o debate com os candidatos à Prefeitura de Maceió. E claro, às oito da noite, em convergência conosco pelo canal 525 da NETClaro, pelo portal gazetaweb.com, a rádio 98,3 FM estará conosco também com a participação de oito candidatos que foram convidados pela nossa produção. O que vai ser realmente uma bela maneira de você, eleitor, tirar as suas conclusões desse momento decisivo. Estamos nos aproximando já no próximo domingo, no dia 15 de novembro, teremos aí o primeiro turno das eleições para a majoritária e naturalmente para a escolha da nova bancada na Câmara de Vereadores. Ou pelo menos para a chegada ou permanência de candidatos para assumir o posto de vereador por Maceió. Além desse trabalho que nós vamos desenvolver, teremos também a participação de outros mecanismos através do mundo virtual, pelo Facebook, pelo YouTube e outras ferramentas. Você vai saber muita coisa ainda no programa de hoje. Lembrando que o TV Mar News nesta próxima hora tem um apoio de Ap Vida. É rapaz, é um dos planos de saúde mais respeitados do Norte e Nordeste e por que não do continente. Muitos anos dedicados principalmente aos cuidados com a saúde. Mais de 4 milhões de clientes, mais de 20 anos na área de odontologia, mais de 40 anos prestando serviços na área de saúde. Cuide da sua família com o maior plano de saúde do Norte e Nordeste. Não esquece, pensou em plano de saúde? Tá lá, Ap Vida. Saúde pra valer. Nos últimos dias nós estamos sempre aqui divulgando as eleições de uma maneira muito ampla com a participação não só do portal Gazeta Web, mas da 98.3 FM. Hoje, o apresentador Rogério Costa é o nosso convidado aqui no TV Mar News. Ele que participou da Sabatina, é apresentador, é âncora do programa Ministério do Povo, que é líder de audiência na 98.3 FM. E o Rogério tá aqui pra bater um papo comigo. Rogério Costa, um abraço pra você. Ótimo dia. Vamos lá falar desse momento que se aproxima. Mais um período em que o eleitor tem que ir às urnas. Um abraço pra você, Rogério. Prazer mais uma vez compartilhar esse espaço aqui na TV Mar e na 98.3 com você e seus ouvintes. Bom dia. Estou feliz agora entrando no ar aqui pela 98, Viderlan, junto com você aí na TV Mar e falar pro nosso ouvinte da importância desse momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento decisivo para as candidaturas e onde há muito equilíbrio, há muita incerteza. Não temos ainda um quadro ainda muito claro do que poderá acontecer nessa eleição. Então, na realidade, tudo pode acontecer nesse domingo em termos de candidatura à Prefeitura. E nós estaremos acompanhando da melhor forma possível, levando até o nosso ouvinte, telespectador, as melhores informações, as melhores entrevistas, os números, os dados, comentários políticos a respeito da situação. Enfim, será mais uma vez, pra todos nós, uma experiência muito interessante. Vai acrescentar muito pra todos nós. E sem sombra de dúvida, Rogério, você fazendo parte também dessa história ao longo dos anos, comandando aí o Ministério do Povo pela rádio 98,3 FM. E também nós, aqui da TV Mar, nesse trabalho que nós já realizamos pelo menos há um mês com a Sabatina, com os candidatos à Prefeitura de Maceió. Gostaria que você falasse exatamente desse equilíbrio. As pesquisas, elas têm apontado exatamente um certo empate técnico entre três candidatos. E o debate que a TV Mar vai promover hoje à noite pode ser decisivo para que o eleitor venha, aquele indeciso, decidir quem vai escolher para comandar, pelo menos, o poder executivo aqui da nossa capital pelos próximos quatro anos. Você concorda, Rogério? Sem dúvida. Eu entendo o seguinte, que é fundamental que todos compareçam. Nós temos uma oportunidade hoje, dada pela TV Mar, de efetivamente exercitar a democracia da forma mais plena, ou seja, através do debate, da reflexão, do questionamento, do posicionamento. E como a coisa está muito improvável, não se tem um quadro muito definido ainda, muito claro das coisas, então, é uma eleição que pode ser definida por poucos votos. Pelo menos os percentuais das pesquisas mostram isso, se bem que há um choque de números, enfim, mas pesquisa é assim mesmo. E principalmente pesquisa realizada pelo telefone, onde não existe um alcance muito grande, enfim, uma coisa muito limitada, vamos colocar assim. Imagino eu, penso eu. Mas entendo que, nos detalhes, essa eleição será definida para a prefeita aqui em Maceió. E entendo que ninguém pode faltar hoje ao debate, absolutamente. Não se admite que quem quer ser o gestor da cidade possa estar ausente de um debate importante como esse, onde todos os oito de maior representatividade, inclusive representatividade eleitoral, do ponto de vista do Congresso Nacional, seguindo até o que estabelece as regras, enfim, conversar, discutir até, discordar, divergir. Se todos querem o bem para Maceió, ninguém pode faltar um momento como esse, um debate como esse, rico com a sua condução, meu caro Vidalão, você também tem parabéns. Esse é o gigante Rogério Costa, apresentador do Ministério do Povo, na 98,3 FM, todas as manhãs comandando o programa que é líder em audiência, principalmente em caráter de prestação de serviço ao longo dos anos para a sociedade alagoana. Rogério, participamos da Sabatina com os dez candidatos e foi um sucesso. Você aí do estúdio na 98,3, a participação do Arnaldo Ferreira aqui no estúdio da TV Mar, canal 525 da Net Claro comigo e todos os candidatos compareceram. Você falou exatamente da importância desses candidatos convidados pela nossa produção na presença. A Sabatina foi um sucesso. Gostaria que você fizesse também um parâmetro a respeito do que nós já apresentamos de relevante com a Sabatina, com a presença dos candidatos e o debate desta noite. A TV Mar está de parabéns, Patrícia, o Cleide, a toda equipe, você, Biderlan, todo mundo, aí trabalhando muito arduamente, muito seriamente, exatamente para estabelecer dentro da cabeça do telespectador, do coração do telespectador, a chance dele poder ouvir todo mundo. E as Sabatinas proporcionaram exatamente isso, essa oportunidade não do confronto, porque o confronto é inevitável no debate como o de hoje, o confronto vai ser inevitável, faz parte do debate. Mas a Sabatina não. A Sabatina tem um processo diferente, ou seja, o candidato tem o seu dia, tem o seu espaço para falar, todos os candidatos tiveram um espaço igual. E há perguntas e respostas. Hoje, naturalmente, no debate, acontecerão divergências, enfim, um pouquinho diferente. Mas foi muito sadia a oportunidade e a experiência que a TV Mar adquiriu, junto, levando ao eleitor, ao telespectador, essa chance de poder ver quem é quem efetivamente, respondendo as perguntas com objetividade, ou às vezes fugindo delas. Enfim, a comunicação, o jornalismo tem essa função. E a TV Mar está surfando, vamos colocar assim, da melhor forma possível, realizando um belíssimo trabalho. Eu repito, vocês todos estão de parabéns pelo alcance, pela profundidade do trabalho, pela credibilidade, pela seriedade do trabalho que vocês estão realizando. E agora cabem a eles, os candidatos, convencer o eleitor nessa reta final, onde está tudo extremamente nebuloso. A gente não consegue entender o cenário do que pode vir a acontecer. Então, vamos aguardar o que pode acontecer. E, sem dúvida, o debate da TV Mar será decisivo em relação aos votos de muitos eleitores. Não tenho dúvida disso. Eu tenho propriedade para chamar o nosso Rogério Costa de Rogerinho, porque tive a oportunidade de trabalhar com ele em outros momentos, também não só pela antiga Rádio Gazeta, que agora é 98,3 FM, mas também em outros mecanismos para levar para o público a emoção do esporte. E o Rogério, no jornalismo, para mim, sempre foi uma referência. E os parabéns também, nós estendemos aqui da TV Mar, Rogério, para você que contribuiu durante a Sabatina com o seu conteúdo, com a dinâmica exatamente da Sabatina, que foi um sucesso. Mas você é eleitor, Rogério Costa. Nós somos eleitores. Vamos falar um pouquinho a respeito... Não, nada disso. Vamos falar um pouquinho a respeito do que você espera de propostas. Tem situações pontuais aqui em Maceió que me preocupam bastante, principalmente as questões relacionadas ali à Orla Lagunar e esse caso envolvendo os moradores do Pinheiro, do Mutange e de Bebedouro. O que você espera exatamente de propostas que os candidatos venham apresentar nesse último debate que a TV Mar vai comandar na noite de hoje, às 8 da noite, antes do primeiro turno, nas eleições, no próximo domingo? Bom, o que eu espero, Vidal, sinceramente, depois de ter participado das Sabatinas e ter acompanhado grande parte dos programas eleitorais, até porque estou aqui todo dia e acompanho os programas, eu entendo que a primeira coisa a ser feita é o dever de casa, você, candidato, o dever de casa é empolgar o servidor público. O serviço público não funciona com um, ele funciona com todos, com um coletivo de pessoas comprometidas com esse serviço público. Então, nos últimos anos, a gente tem notado um tratamento com muita indiferença, muito vil com o servidor público. E o serviço público só funciona com o servidor. Você tem que motivá-lo, você tem que qualificá-lo, você tem que valorizar o serviço público para que ele possa acontecer. E, efetivamente, tirar das mãos de pessoas que se engalfinham no serviço público, por culpa até da política, das composições políticas, e tomam para si as coisas, como se ali fosse um pedaço dele e de responsabilidade dele, onde ele ofere todos os lucros daquilo ali. Isso precisa acabar, efetivamente. Eu tenho muito asco desse tipo de coisa, sabe? Que, infelizmente, a política brasileira produziu e que, ao longo dos anos, se estabeleceu como se fosse uma verdade absoluta, e a verdade absoluta não existe. Eu acho um grande equívoco, um gestor, entregar para alguém, politicamente, explorar o segmento do serviço público, sabe? Eu acho isso que não cabe mais, que é uma coisa da velha política e não cabe mais. E, em relação aos problemas pontuais, a gente tem um problema muito sério, que é o problema do deslocamento da população, né? Mobilidade, né, Alberto? O mercado de Maceió é péssimo. Nós tínhamos um mercado horrível. Eu tive no mercado público de Maceió, ninguém resolve aquele problema. Não é possível. Eu sei que um gestor, quatro anos, não são necessários, muito mais do que isso. Uma década para resolver o problema dessa magnitude. Mas, enfim, é preciso de compromisso, sabe? Com a cidade. É muito feio o nosso mercado. Aqui, para nós, é muito sujo, apesar do esforço que todos têm lá de manter a coisa limpa, a seada, organizada. Do lado de fora, é muito ruim. Então, Pinheiro. Pinheiro precisa da participação da Brasquei, né? Da empresa, remediar a situação que se criou lá, nesses últimos 30 anos, com a exploração do Salgema, lá no subsolo daquela região. E a Alva Lagunar. A Alva Lagunar tem... Eu vejo como o projeto mais viável, mais palpável. Porque, eu vou citar esse exemplo, sou obrigado a citar. Claro. Que abriu tudo ali, naquele setor, e fez de forma organizada, foi o então prefeito Fernando Collor. Foi ele que fez, o senador da República, foi ele que imaginou o de que estrada, imaginou o entorno da Lagoa, sabe? Com pessoas vivendo, tendo qualidade de vida ali. Porque ali é uma parte belíssima da cidade. Tem muita história ali também. Eu vejo esse, talvez, o projeto mais viável. É caro, mas é viável. O mercado não é difícil de fazer, mas precisa do entorno. E o Pinheiro, realmente, é o problema mais complexo. Porque ele não depende só do poder público. Rogério, você foi muito feliz quando você falou a questão do mercado da produção, mercado público. Porque a nossa reportagem, fazendo um link com o que você colocou, nós constatamos tudo isso que você falou. Eu sou consumidor do mercado da produção. No fim de semana, tenho as pessoas certas para poder comprar os produtos, porque acho muito bacana e gosto do ambiente do mercado da produção. Mas precisa ser cuidado, sim. Você está certo quando você coloca. A nossa reportagem foi até o local. E tivemos que editar várias imagens, principalmente nas questões dos banheiros públicos do mercado da produção. Situação deplorável, que nós, em respeito aos nossos telespectadores, nós não tínhamos como mostrar aquilo que chegou para a nossa produção. Então, é preciso sim fazer esse chamamento para os candidatos, para quem assumir o poder executivo em Maceió a partir de 2021 e pelos próximos quatro anos para priorizar e oferecer dignidade para aqueles comerciantes e para os consumidores daquela região, Rogério. Outra coisa importante que eu queria citar, eu tive a oportunidade ontem de visitar a Parênteses na região do Benedito Bentes, e o Benedito Bentes a cada dia cresce mais. E com esse problema do Pinheiro, eu tenho a impressão que as áreas que mais vão crescer são na minha ótica. A área de... A região ali de Riacho Doce, Pioca, Garçapota. Sim, concordo com você. Eu tenho que crescer bastante, né? O Jacarecic, inclusive com a construção de prédios, altos, espigões ali naquela região. Eu tenho a impressão que também aquela parte de Guaxuma, subindo para o Benedito Bentes, o que tem de conjunto ali é uma coisa impressionante. E a parte do Rio Novo, eu acho que vou até sugerir aqui, os candidatos poderiam investir naquela área, já que a parte do Bebedouro Mutange, enfim, enfrenta os problemas da mineração, que eles investem naquela área belíssima. Você já foi no entorno da Lagoa, ali no Rio Novo? Já, já sim. Aquela parte de Fernão Velho, aquela parte da Santa Melha é muito bonita e carece de investimento. Infelizmente, alguns pontos aqui de Maceió têm mais investimento do que outros, mais estrutura do que outros, lamentavelmente. Isso precisa, sabe, se equalizar, mudar, modificar e torcer para que o gestor, que Deus ilumine, quem for o gestor escolhido pela população, que Deus ilumine e que ele seja sensível a essas coisas, sabe? porque, e que se liberte da velha política, porque a velha política produziu tudo isso que nós temos aqui hoje, atualmente. Tudo isso é fruto de uma velha política que não cabe mais no nosso dia a dia, na nossa vida. E lá no mercado, viu, Belém? Tem o queijo de coalha, meu amigo, que é sensacional. É verdade. É verdade. Eu tinha encontrado algo semelhante só em Aracaju, que o queijo lá é muito bom também, e foi feito o desafio de eu encontrá-lo aqui em Maceió. Será que tem? Ou só aqui no Sergipe? Não. Alagoas tem. E realmente é fantástico. A variedade de produtos que existe ali, preço, a competição que existe ali no bom sentido, né, para a pessoa adquirir os melhores alimentos, tudo está ali. Agora, infelizmente, né, a caixa que recebe aquele povo todo, o povo trabalhador, honesto, pagador dos seus impostos, é muito complicado você ter um negócio ali. O negócio anda porque é alimento, é sobrevivência, mas o cliente poderia ter um tratamento muito melhor. Dá vergonha você levar alguém para lá, alguém que... De qualquer parte do Brasil. Acho que o nosso mercado é um dos piores que nós podemos ter. E vamos aguardar. Eu tenho fé de que... Eu não perdi a esperança de que se alguém chegar com o compromisso da nova política de não entregar o serviço público para aventureiros, eu acho que pode-se fazer uma boa gestão em Maceió, apesar das dificuldades. Rogério Costa, o debate da TV Mar Canal 525 na noite de hoje, às oito, em convergência com a 98,3 FM e com o portal Gazeta Web, com a repercussão também no dia seguinte da Gazeta de Alagoas, vai ter também, na sua opinião, um reflexo na Câmara de Vereadores, já com essa ampliação no número de vagas, de 21 para 25 vagas, já a partir desse próximo pleito? Olha, estão relacionadas as situações eleitorais. A política, o sistema político brasileiro, ele funciona exatamente assim. Há a formação das coligações e as coligações acabam impulsionando o candidato a prefeito de cada coligação, no sentido de chegar no topo. Quem vai chegar, a gente não sabe ainda, mas há um trabalho muito árduo, há uma competição muito grande em relação à vereança. Eu acho que é uma eleição até mais difícil que a eleição para a prefeitura, porque é uma eleição com menos votos e com muita gente, o coeficiente é bem maior. Nós temos 10 candidatos para a prefeitura de Maceió e nós temos 300 candidatos, mais de 300 candidatos para vereadores. Então, é muita gente concorrendo para poucas vagas e a disputa vestibular é bem mais complicada, mas está tudo intrinsecamente ligado. Apesar de que eu notei em alguns programas eleitorais que tudo observar, que em alguns deles, os vereadores, eles foram meio, os candidatos a vereador, foram meio, assim, tiveram um tempo diminuído. Como os vereadores... Verdade. Foi isso que eu observei, é a minha opinião. Eu posso até estar enganado e terei a honradez, a humildade de reconhecer que isso foi errado. Mas me deu a impressão em alguns momentos de que os vereadores ficaram meio que encostados para que o candidato ou os candidatos a prefeito aparecessem mais em relação ao tempo. E me chegaram até rumores de que havia até uma certa insatisfação de alguns candidatos a vereador que não estavam tendo tempo para pelo menos dizer oi do que eleitoral. É verdade, Rogério. Recebemos também essa informação. Rogério, uma última colocação que é a respeito das pesquisas. Inclusive, hoje, é manchete na capa da Gazeta Digital que traz exatamente essa divergência em percentuais nos candidatos à Prefeitura de Maceió. Principalmente quando uma pesquisa divulgou um percentual e outra pesquisa acabou também trazendo pelo menos resultados bem diferentes. Gostaria que você falasse desse cenário também das pesquisas divergentes. Isso também faz parte do posicionamento dos candidatos em termos de contato com o eleitor que tem gerado essa confusão, essa divisão também. Como você analisa essa divergência nos percentuais das pesquisas divulgadas ontem, por exemplo? Bom, na minha visão, na minha forma de enxergar essa situação, eu entendo que a coisa está igual, que não há uma diferença muito grande entre os três primeiros colocados, vamos expor assim, que são realmente aqueles que estão na briga. A gente não tem nenhuma surpresa. Talvez a surpresa tenha sido o Davi, que conseguiu crescer a muitos pontos em detrimento da manutenção daquele binômio ali, Alfredo, J.H.C., J.H.C., Alfredo. E aí o Davi meio que foi chegando, chegando e chegou. Acho que ele chegou, a eleição está indefinida, não há uma grande diferença, existe uma margem de erro muito grande. Eu não ousaria, sabe, dizer qualquer coisa diferente disso para a eleição do domingo. Quem vai definir é o eleitor, quem vai definir é você, telespectador da TV Mar também. A gente vai ter condição de ver uma disputa das mais acirradas dos últimos tempos na Prefeitura de Maceió, das mais concorridas, nunca que eu me lembre assim da minha geração, não me lembro ter tido uma disputa tão intensa. E essa questão das pesquisas é muito relativa, porque pesquisa é a foto do momento. E o momento, Videlan, esse agora já passou, já é passado. É verdade. Então, tudo pode acontecer. Inclusive, eu espero que não haja um jogo bruto, um jogo sujo agora na reta final. Espero, recomendo isso, espero não ter o desprazer de divulgar notícia ruim, de que houve denúncia de compra de voto, de manipulação e que chegou ao TRE e o TRE vai julgar e o cidadão envolvido na história pode perder o mandato. Esse tipo de notícia é da velha política, isso não cabe mais, não cabe mais. Eu espero que isso esteja dentro, sabe, das consciências e dos corações de todos os candidatos, tanto a vereador quanto em todos os municípios, mas particularmente aqui em Maceió, que todo mundo esteja consciente disso, que isso não cabe mais, que essa prática não cabe mais, isso é nocivo, isso é danoso, isso é criminoso, isso leva até pessoas à morte, sabe, esse tipo de coisa, porque quando você alimenta, retroalimenta esse tipo de situação, você acaba gerando, tomando pra si e se descompromissando do sentido público do coletivo. Rogério Costa, você sabe o que não é passado, ou pelo menos o que, pra terminar aqui a nossa entrevista com você, são as oportunidades, as oportunidades de agradecer, as oportunidades em ter gratidão pelo próximo, nós, como já colocamos aqui, trabalhamos em vários momentos levando emoção para os ouvintes e telespectadores através das ondas do rádio e hoje, pra mim, é um motivo muito especial, porque vejo o Rogério como um irmão. O pai dele, saudoso, Jurandir Costa, foi um dos meus professores no início, quando começava na comunicação e o Rogério tem uma escola, uma base, como é que é Rogério? Pode falar. É, conhecido, ele me chamava carinhosamente de Manga Rosa, o nosso saudoso Jurandir Costa. E a escola do Rogério é uma escola parecida com a minha em mercado da produção porque o Jurandir, pai dele, conhecia todos, mas todos os atalhos para uma compra mais barata, uma compra mais justa dos produtos no mercado da produção. E hoje, eu tenho o prazer de te desejar, Rogério Costa, sabendo aqui pela nossa produção que é o dia do seu aniversário, parabéns pelo profissional que você é, parabéns pela forma de conduzir o programa Ministério do Povo, você é um dos mais versáteis profissionais da comunicação alagoana, sem sombra de dúvidas, se coloca o Rogério para narrar, o Rogério faz e faz muito bem, se coloca o Rogério como repórter, o Rogério faz e faz muito bem, se coloca o Rogério para apresentar, o Rogério faz e faz muito bem. Não é à toa que nessas mudanças constantes que a comunicação e a tecnologia tem proporcionado, Rogério Costa, você tem sido uma pessoa que tem se adaptado com muita facilidade para todos esses avanços, diante de uma turma mais jovem, uma turma mais disposta, com mais brilho nos olhos e você, mesmo com toda a sua experiência, consegue se manter com esse brilho nos olhos, apresentando com muito brilhantismo e entusiasmo todas as manhãs o programa Ministério do Povo. Fique certo, você é um espelho para todos nós. Então não custa nada neste momento que é o dia do seu aniversário desejar um ótimo realmente dia para você, dia 12 de novembro, que você curta ao lado dos seus familiares da melhor maneira possível e nós aqui só temos gratidão em nome de todos os profissionais envolvidos na comunicação alagoana pelo trabalho, pelo papel relevante que você exerce para todos nós maceioenses e alagoanos ao longo desses anos e ao público de uma maneira geral que é amante do rádio, que é amante de TV, que é amante da imagem, que é amante da informação. Que Deus te abençoe, Rogério Costa e conte sempre conosco. Parabéns, que Deus continue te iluminando. Obrigado. E vemos um probleminha aqui com o nosso Rogério Costa, mas está feita então as nossas considerações para o nosso querido Rogério Costa que segue agora no comando da 98,3 FM direto do estúdio na Avenida Aristeu de Andrade. Hoje à noite, a TV Mar Canal 525 estará no debate com os candidatos à Prefeitura Municipal de Maceió. Eleições no próximo dia 15 e nós vamos trazer todos os detalhes, toda a movimentação em convergência com a 98,3 FM a partir das 8 da noite com o portal Gazeta Web e com a repercussão da Gazeta de Alagoas. Com a participação do nosso querido Rogério Costa, nós vamos agora a um rápido intervalo. Mas você, continue conosco. É rapidinho mesmo. Voltamos já.